Tem 23 processos, 48.500, 1.665, 2011, 97. Análise do pleito apresentado pelas centrais elétricas do Pará, a CELPA, de anuência, terceiros contratos do Societar, por meio de sua incorporação pela empresa QMRA, participações S.A. Diretor, doutor, Divaldo Santana. Esse eu vou ler, dado em princípio a importância do caso, mas que depois no final não ficou tão importante. Qualquer forma, eu vou ler todo o relatório e voto. Em 28 de 3 de 2011, a CELPA solicitou a anuência para realizar a reestruturação societária por meio de sua incorporação pela QMRA, participações S.A. A CELPA, aí estão as cartas listadas, encaminhou documentação para a instrução do processo. Em 5 de 5 de 2011, realizou-se reunião técnica com o representante da CELPA, da SCT, SCG e S.F.E. Em 12 de 5 de 2011, a S.A. solicitou a S.F.G., a S.F.E., a SCG e a S.CT manifestação sobre a existência de processos punitivos e de óbvios à operação em questão. Em 5 de 6, a S.A. informou à CELPA a existência de nada de imprensa setorial desta. Em 4 de 8, a CELPA encaminhou o certificado de implemento com suas obrigações setoriais. Só um ano atrás. Em 29 de 9 de 2011, foi realizada a nova reunião técnica com o representante da CELPA, da Momento, a Canto, em Consultoria e da S.F.E., na qual a superintendência solicitou esclarecimento sobre a operação pretendida à CELPA, se comprometeu a encaminhar documentos e informações complementares, o que se deu por meio da carta listada de 12 de 12 de 2011. Em 29 de 2, foi acolhido pela 13ª Vara Civil de Belém, Pará, o pedido de recuperação judicial da CELPA. Em 3 de 4 de 2012, a S.F.F. constitui a imprensa setorial da CELPA, junto ao sistema de informação da ANEB. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se da análise da solicitação de anuência prévia à incorporação da CELPA pela sua atual controladora, QMRA, que passaria a denominar-se Rede CELPA Energia SEA, cujo controle direto seria detido pela Rede Energia SEA. A QMRA é uma sociedade por ação de capital fechado, que tem por objetivo a participação em empresas, negócios e empreendimentos relacionados à atividade de energia elétrica. A QMRA é a controladora direta da CELPA com 51,26%. Antes de incorporar a CELPA, a QMRA pretendia capitalizar o montante de pouco mais de R$ 81,1 milhões em crédito da Rede Energia SEA, em seguida, como forma de reduzir os prejuízos acumulados de mais de R$ 428 milhões em 30 de 11 de 2010. Esse é o valor em 30 de 11 de 2010. A QMRA realizaria redução do capital para absorção do prejuízo sem redução do número de ações de sua emissão. E observa-se, porém, que, diante do pedido de recuperação judicial acatado pela 13ª Vara Silva de Belém e da decisão da diretoria do dia 6 de 3 de 2012, sobretudo o primeiro caso, o pleito está com seus argumentos prejudicados, pois são incertos os objetivos pretendidos com a restauração societária, como a redução dos prejuízos acumulados. Além disso, a empresa encontra-se inadimplente com encargos setoriais, o que nos impede de acatar o pleito. Do exposto do que comenta do processo 48-500-1665-2011-1997, voto por não anuir a operação de incorporação da CELPA pela QMRA. É o voto. Discussão? Em votação. Edvaldo, hoje esse era o processo mais importante do dia, pelo seu assunto. Estava a imprensa aqui toda ansiosa, desde de manhã, aguardando esse tema. Mas voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu não anuir a operação de incorporação da CELPA pela QMRA.